Oi, Catintos! Gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Porque a gente tá bem. Se você chegou agora, faz o quê? Deixa o like, comenta e compartilha. E segue a gente lá no Instagram. Arroba JP Renancio. E no vídeo de hoje, a gente vai fazer o quê? Bicicleta! Viu de bicicleta! Vamos fazer Rally na Lama? Rally na Lama! Rally na Lama, Marie! E é sobre o Aice. Agora vamos pra lá agora fazer o Rally na Lama. Gente, aqui está a Vita com sua bicicleta verde. E a gente vai fazer o Rally na Lama. E ela está lá com sua bicicleta rosa. E ela, inclusive, tá de roupa rosa. Tá toda de rosa. Ó, perda! Cuidado! Vamos fazer o Rally na Lama lá em cima. Ei, devagar! Devagar! A gente tá indo pra lá agora, gente. Mostrar pra vocês. Comenta aqui embaixo, gente, se vocês gostam de Rally na Lama. E qual vídeo agora desafio na bicicleta vocês querem que a gente traga. Ó, só tá a Vita aqui, gente. A Vita já foi lá na frente, que ela é teimosa. E o Vita tá seguindo comigo pro local onde tem a Lama pra gente fazer o Rally. E vai ser tudo, uixi. E agora tá mais dificultoso. Temos os participantes aqui, que é Vita e Lohane. E cada um vai ter que passar detonado no poço de Lama com tudo, sem se molhar e sem cair. E vamos ver quem vai conseguir. Vou colocar logo o Vita primeiro. Quando eu contar até três, Vita, vou até pra cá. Você passa no poço de Lama. Um, dois, três e vai! Valendo, gente! Vita vai passar na Lama com tudo. Eita, meu Deus! Eita, meu Deus! E ele conseguiu passar, mas melou e ainda derrubou a sandália na Lama. Gente, agora vamos colocar a Lohane. Pera, Vita, agora vamos ver se Lohane vai conseguir passar com tudo. Dá aí, Lohane. Lohane vai agora acelerar e vai passar no poço de Lama. E vamos ver como é que vai ser. Vai, Lohane! Um, dois, três e valendo! Eita, meu Deus! Eita, Lohane! Ela se melou inteira de Lama. Vita, deixa eu ver as tuas costas. Eita, meu Deus! Vita, tá todo melado de Lama, gente! Vai, Lohane, agora volta com tudo. Aham! E eu vou também passar, gente, no poço de Lama. Vou passar com a pesquisa do Lohane, que é maior. Vai, Lohane! Eita, eita! Ai! Marmelou os pés, o Riva também passou. E agora, gente, que vai passar só eu na bicicleta de Lohane. Você nem vai poder comigo, mas eu vou passar e se quebrar. Vou passar no poço de Lama e Lohane vai filmar pra você. Gente, agora a Jopal vai passar no poço de Lama. Gente, e agora, meu Deus, eu vou passar também. Vai pra lá, Lohane, pra ficar melhor. Lohane vai pra lá. Lohane vai filmar pra vocês. Ai, meu Deus, gente. Eu tô com medo de cair. Ai, dois, dois. Não sai, não, dois, dois. Você sabe que tenta furar o pneu, Lohane? Não, já tá seco. Meu Deus do céu. Então conte. Um, dois, três e já. Ai, não dá pra andar, não, gente. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Consegui, consegui. E aí? Agora eu vou voltar, gente. Eu passei, agora eu vou voltar. Meu Deus do céu. Vitor, não dá pra conseguir, não. Ai, mas não é que eu tô aqui com o pé na lama, Marie. Morreu. Mas eu consegui passar, gente. O que vale é tanto. Gente do céu. Eu quase quebrei o seu teletro, Lohane. Olha a cor de Vitor. Nós vamos... Vitor, nós vamos levar uma pizza, Vitor. Mostra as tuas pernas, Vitor. Meu Deus do céu. Olha, Lohane. É hoje, gente. Nós estamos lascados. Vitor vai passar de novo no rali. Olha. Vamos levar uma pizza. Eita, a cor de Vitor. Meu Deus. Meu Deus. Agora vai passar Lohane com tudo de novo, Marie. Vai, Lohane. Eita, Lohane é muito ligeiro, gente. Agora passa com tudo na lama, ó. Eita, meu Deus. Agora, gente. Ai, meu Deus. Vamos brigar demais com nós. Porque estamos todos... Vitor, a roupa era nova, Vitor. A cateta do Tião vai matar nós. Vai. Pode ter certeza. Ai, meu Deus. Vitor, meu Deus do céu. Olha o tanto de lama. As costas de Lohane. Meu Deus. Gente, lá vem Lohane. Vamos ver se ela vai conseguir passar agora. Eita, me cuida para não cair, meu Deus. Lohane, doida. A bestalhada. Gente, Lohane vai passar mais uma vez. Vitor está ali também. Ela vai voltar. Ela vai passar na lama. Eita, Vitor. Cuidado, Vitor. E ela vai passar com tudo na lama, porque Lohane é ligeira. Está bom, Lohane. Está muito longe, Lohane. Já, porque está para fazer uma piscina. Piscina de lama? Oi, você está doido, menino. Para dar uma piscina de lama. Que negócio de piscina de lama. Vai, Lohane. Lá vem Lohane. Lá vem Lohane. Vamos ver se ela vai conseguir. Oi. Olha o chato dele. Sua cor. Vai, Lohane. Eita, meu Deus do céu. Gente, Vitor caiu. Eu não consegui filmar, mas o Vitor caiu, gente. Eita, menino. Eita, menino. Gente, agora o Vitor vai passar mais uma vez. Vamos ver como é que ele vai passar. Vai, Vitor. Oxe, Vitor. Oxe, Vitor. Vitor, olha a cor da tua roupa, Vitor. Gente, Vitor já está tomando banho. Não, Vitor. Vitor já está na lama, gente. Ele já caiu. Ele já se melou. Mostra a tua roupa de lado. Meu Deus do céu. Vitor.